Oi, oi, e aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para o react do episódio 15 de Dragon Ball, tá bom? Vamos ver aqui como que vai dar, né, a relação do Goku com o Kiriri Porque o Kiriri chegou, no último episódio que a gente viu, né, o Kiriri chegou lá na ilha do Mestre Kami E ele foi pedir, né, pro Mestre Kami ser o treinador dele Então, possivelmente, né, o Mestre Kami vai treinar tanto o Goku quanto o Kiriri Então eles vão acrescer ali junto, e véi, parece que o Kiriri, ele é um cara bem, tipo, engraçado Mas também, como eu posso dizer, meio que abusado, tá ligado, pra tá fazendo gracinhas Mas é isso, galera, é isso que a gente vai ver hoje, bora pro vídeo Nossos amigos Goku e Kuririn foram enviados por Mestre Kami para encontrar uma garota bonita Já que só poderão ser seus discípulos se a levarem para aí Nossa, o Kiriri subiu na luz Ele não tinha conseguido subir Ele tá segurando no Goku, isso assim Toma cuidado, a gente vai cair Você vai parar na nuca Qual é? Lembra que eu tenho que ficar segurando em você, senão eu posso cair e vou me machucar Aham Kuririn, você não pode voar na nuva e voadora porque tem maus pensamentos Kuririn, safado Olha só, acha que o Mestre vai gostar se a gente levar essa mulher pra ele? Qual? Onde? Nossa, não é nem mulher Você tá maluco, é? Aquilo é um homem E dizer que consegue distinguir se é um homem ou uma mulher sem chegar perto Não dá pra acreditar que você não consegue distinguir Eu preciso ver de perto pra saber se é homem ou se é mulher Eu sou um homem, caso você não saiba Já até imagina a técnica que eu jogo uso pra saber se é mulher A Misteriosa Garota Lunch Plant Bora ver então Procura-se Dois milhões de recompensa Pera, não me diga que a garota que eles vão levar é a garota procurada, tá ligado? Tem muita chance Eu soube que ela atacou a cidade vizinha e vem vindo pra cá Estamos com muito medo Dizem que quando ela aparece não sobra mais ninguém vivo Ora não seja idiota Com medo de uma mulher Pense em como você vai gastar a grana dessa recompensa Ih mano, é ela Não, não é ela Poxa, que chatice, esse lugar não muda nunca Não é ela Está um calor terrível no meio Garçom, sirva a dama, o que ela quiser tomar Por quê? Não me pergunte por quê Sabe, a cor do seu cabelo é igual a da garota de quem eu gostava Amigo, não acha que está exagerando? Eu não quis se aborrecer, não Espero que não Ela é muito bonita É muito gentil, cavaleiro Ai, estou morrendo de sede Podia me servir um suco de laranja? Sim, senhorita Eita, mano E esse vento forte Saúde Mano, chegou Putz, mano Lá jogou o cara Eita A garotinha toca o terror mesmo Toma Guarda a espinharda Galhote Mano, ela está com a mesma roupa da garota Ó, o trem É um trem Viva Ela vai atacar o trem Ok, senão Mano, ela está com a mesma roupa da garota Nossa 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 Ela só pegou o marco Olha lá Que que ela pegou Vem Bem, Goku Eu acho que a gente não vai achar Nenhuma mulher bonita por aqui Escuta, Kuririn Você sabe por que o mestre Quer uma garota bonita? Bom, eu acho que se estivesse no lugar dele Você ia querer a mesma coisa As jovens são mais bonitas Você não acha? Acha que ele quer ela Para cozinhar para a gente? Mário, eu atiro Granada nos caras Adeus, Curice Vai pagar por isso Atrás dela Não vai, tô devendo escapar Não vai, não vai, tô devendo escapar Meu Deus Ih, Goku vai achar Ai, que estranho Eu acho que não tem ninguém por aqui É claro que não Como você acha que a gente vai achar alguém num lugar tão deserto Vamos voltar Lunt, você está presa Não se mexa Fique exatamente onde está Se se mexer, eu atiro Quem são vocês? O que estão tentando fazer? Do que está falando? Como se você não soubesse Sabe muito bem que somos da polícia E por que querem me prender? Oxe O que que é? Mas o que está dizendo? O que que é? Ela está com cabelo Não vai ganar a gente não, belezinha Você roubou um restaurante E depois roubou um trem E agora nós vamos prendê-la Eita Lá usa a peruca, vai Entendi, foi nada, galera Parece que eu escutei alguém pedindo ajuda Eu não vou deixar que aquele cara machique em ela Estamos apresentando Dragon Ball Voltamos com Dragon Ball Agora eu percebi Que o furinho estava amarrado O que foi que disse? Se não se importam que eu interrompa, senhores policiais Eu não tenho nada a ver com isso Ele está fazendo tudo sozinho O que quer dizer com isso de virem para ajudar? Saiam já daqui, garotos Ou eu vou prendê-los também Eu te pego Eles não são muito fortes Muito obrigada, amigos Não sabem como estou agradecida a vocês Ah, que isso Não foi nada Ei, será que essa garota iria agradar o mestre Kami? Aham Que bom que você veio com a gente Sabia que você é muito bonita? Aonde vamos? Vamos Vamos para a casa do mestre Kami Como é que ela está na nuvem? Como é que eu vi? Até agora eu pô que ela estava roubando Ah, mas o que é muito bugado? Nada a ver Ela não deveria subir a nuvem Na minha concepção Isso foi um erro Ai, ai É ali Puxa Que lugar bonito Ah, você gostou, é? Aham Mestre, já chegamos Kuririn e eu trouxemos outra garota Ah Ele não está Onde será que ele foi? Ué Eu não sei Talvez ele estava apertado E precisou ir até o banheiro E o que é um banheiro? É um lugar onde a gente vai sozinho, Goku Ah, já entendi, Kuririn Então eu vou te sempre lhe andar logo Me desculpa É que ele não é muito inteligente Bom, eu não entendo por que me trouxeram pra cá Querem que eu faça alguma coisa? Ah, não Pra dizer a verdade A gente não quer que você faça nada Só queremos que fique aqui com a gente por uns tempos Aqui só tem homens Você pode tornar esse lugar muito mais agradável Ah, claro Eu gostaria muito Eu estou fugindo mesmo Tá fugindo? Ah, é mesmo Agora eu estou lembrando Que você estava sendo atacada Por aqueles caras vestidos de tiras E por falar nisso Quem eram eles? Eram tiras de verdade O quê? Ai, ai Eita Banheiro Mestre Kami Anda logo A gente trouxe sem comenta Só um minuto Por favor Nossa, ele está no banheiro mesmo Achei que ele não ia estar aí Vai O barulho da descarga Que garoto Eu já disse milhares de vezes Para não gritar desse jeito Não Mas eu ainda não entendi Por que a polícia estava atrás de você Nós Ai, eu devo ter roubado um banco outra vez Eu não sei Mas deve ter sido isso Tem tanto dinheiro na minha sacola Espero que desta vez Tenha um banco Ainda sobe na O curirim diz que é a bonita E que vai gostar muito dela Quero só ver Ou então Eu assaltei em um trem Ah Ah, você só pode estar brincando Eu não acredito que uma garota como você Seja capaz de assaltar um trem Você nunca ia fazer isso É melhor ter muito cuidado, amigo Sabe Toda vez que eu espirro Meu corpo inteiro muda Olá Muito bem, Goku Não precisa agradecer Puxa, mas que susto o senhor me deu Oi, mestre Nós já conseguimos trazer o que queria O que achou da garota, hein? Ela tem uma cara meio infantil Mas já é bem crescidinha E pode ajudar nos serviços de casa É verdade É muito bonita Bom, vocês já são meus discípulos Legal Olá, amiguinha Seja bem-vinda Que prazer que tenha vindo É um prazer conhecê-lo, senhor Meu nome é Lance Seus netos são muito corajosos Eles me salvaram É verdade que vocês fizeram isso? É sim Eu fico muito agradecida Eu já falei que não foi nada Não foi nada, né? Que bom que eles se salvaram Mas na verdade Eles não são meus netos Não Eles são meus irmãozinhos Tipo, só pra dizer que ele é mais novo Eu só estava brincando É, eu sei Eu sou o Kami Mas eles me chamam carinhosamente De Mestre Kami Eles estão aqui porque eu lhes ensino artes marciais Como assim? Artes marciais? Por isso é que são tão fortes Ah, eu fico satisfeito que tenha sido útil pra vocês, garotos Mas Mestre, até agora eu não aprendi nada com o senhor A propósito, Lance Se tiver tempo Gostaria de dar um passeio comigo? Quero dizer Gostaria de morar aqui conosco? Aqui? Bom, se for possível Claro, eu adoraria Claro que é possível Se quiser Pode morar aqui pelo resto da vida Estou tão contente, tão contente Olha aqui Você gostaria de ser minha aluna e aprender artes marciais? Artes marciais? Ai, parece maravilhoso Mas não acho que alguém como eu pode aprender isso, Mestre Kami Ah, não, não estou dizendo a sério É só para se distrair Os exercícios sempre fazem bem para a saúde E é bom para o corpo e para a mente E não há nada melhor para conservar a beleza Você tem muita sorte, sabia? O Mestre Kami é muito conhecido no mundo das artes marciais Para ser sincero, eu acho que ele é o melhor do mundo Olha só, ele está te convidando para aprender com ele Eu não sabia que era tão famoso, nossa Na verdade, não é para tanto Estou sem graça Por que não começamos agora? Muito bem, Kuriri Não foi nada, Mestre Kami Quero que viste esse uniforme aqui Claro Quero só me gostar das roupas Eu não acredito Vai pôr o uniforme aqui Ah, é? É melhor eu me trocar já Kuriri, acabou com o negócio Mostra que tem capacidade Eu te mandarei embora Tá bom, sim, senhor E põe vocês me faz Acabou tudo, Mestre Kami Ah, eu não quero usar isso Não me crie problemas Vista Veste logo, Goku E então, como estou? Hum Isso aqui está parecendo roupa íntima Mas não é Ficou muito bem O Mestre Kami está É um uniforme que meus alunos usam Coitada, ela caiu O Mestre Kami usou E fez os garotinhos usarem Só para ver ela usar, mano Ih, mano, ela vai espirrar Ah, mano, entendi agora, mano Oxi Ih, vai Onde eu estou? Pelo menos não é a prisão Ih Então essa é a garota do mal? E vocês o que querem de mim? Deve só levar a bola, Mestre Kami Pode espirrar Desculpem Desculpem O que aconteceu? Meu Deus Que loucura Você Eu lamento, amigos Mas esqueci de dizer Que eu mudo de personalidade Toda vez que eu espirro Por favor, me digam Eu machuquei vocês? Não, não se preocupe Ah, que lindinha Não foi nada Ai E foi assim Que nossos amigos Começaram a compartilhar Suas vidas Com essa garota estranha O que acontecerá Com eles agora? Ah, acabou É isso, galera Esse foi o react, tá? Do episódio 15 Espero que vocês tenham gostado Como sempre, cara A Dragon Ball Clássica É muito engraçada Muita risada E eu acho engraçado Como que o Mestre Kami Ele conduz tudo Principalmente os garotinhos Pra que ele chegue ao objetivo dele Tá ligado? Tipo Ele faz as coisas ali É Dá não entender pros garotos Que eles vão treinar Mas tipo É tudo tipo Só pro próprio objetivo dele Acho muito engraçado É isso, galera Mas se você que é novo por aqui Se inscreva no meu canal Deixa o like Comenta no vídeo E não esqueça Compartilha o vídeo Com aquele seu amigo Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau